As principais tendências que transformam a realidade das pessoas e das empresas. Está no ar o podcast Lab de Tendências, da Casa Pirjã. Fala pessoal, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Lab de Tendências. Eu sou Yuri Campos e hoje a gente vai trazer para vocês três macro tendências para 2023 e 2024. Esse é um trabalho de um ano inteiro que envolve muita gente fera de diversas áreas e que a gente realiza desde 2018 aqui na Casa Pirjã, ou seja, é a quinta edição desse report. Que tem como objetivo ajudar as empresas e os profissionais nos planejamentos estratégicos e também no desenvolvimento de uma visão de longo prazo. Mas como que a gente chega nessas três macro tendências? Olhando para alguns dos principais vetores de mudanças nas empresas e na sociedade como um todo, organizando e conectando cada um desses acontecimentos entre si até chegar a uma imagem mais ampla, que dá pistas importantes sobre cenários que devem se desdobrar nos próximos anos. E diante de mudanças cada vez mais rápidas e contundentes, esse tipo de material se torna muito importante não só para quem quer entender o que está acontecendo, mas também para quem quer agir ativamente na construção de futuros mais positivos. Então espero que vocês aproveitem bastante essa conversa e lembrando aqui que o material completo do report vai estar disponível para baixar gratuitamente em um link aqui na sinopse. Em tempo, não deixe de seguir ou favoritar o programa no seu agregador preferido para ficar por dentro sempre dos novos episódios e vai ajudar muito se você puder dar um like ou avaliar com cinco estrelas esse podcast onde você estiver ouvindo. Mas agora sim, vamos lá para falar quais são as três macro tendências para 2023 e 2024. A gente vai bater um papo com as idealizadoras do report. A Carol Fernandes, que é coordenadora do Lab de Tendências, doutora em Antropologia pela Universidade Federal Fluminense, a UF, com 20 anos de experiência em pesquisa e mapeamento de tendências. E a Isabela Petrosilho, pesquisadora aqui do Lab e mestre em Antropologia também pela UF. Carol, Isa, tudo bem? Tudo bom. Como é que você está aí? E aí, Yuri, tudo bem? Maravilha. Então, eu queria que vocês dessem aí um contexto geral sobre o report. Eu não sei se eu falei alguma bobagem aqui na minha introdução. Se eu falei, vocês, por favor, me consertem. E já falem aí, para dar um spoiler, quais são as três macro tendências e aí depois a gente vai esmiuçando um pouquinho mais como que a gente chegou até elas e também o que significa cada uma delas. Pode falar, Isabela. Então, as três macro tendências que a gente tem esse ano são Maquinário, Vinculari e Protopia. Os nomes podem parecer um pouco estranhos assim no primeiro momento. A gente tem esse momento de ambientação sempre que a gente apresenta as novas macros e depois, ao longo do ano, a gente vai assimilando melhor esses conceitos e o que parece esses nomes estranhos aí é um primeiro momento e o que elas significam, né? A gente está falando aqui na Maquinário de Tecnologias otimizando processos de maneira mais autônoma em Vinculari, que é a segunda macro tendência, as empresas agindo dentro de uma lógica colaborativa e Protopia, uma sociedade experimentando novas formas de se relacionar com o mundo. E a gente vai entender melhor isso quando a gente falar do contexto que a gente está vivendo e também dos vetores que levaram à construção dessas três macro tendências. Boa, Isa. Vamos lá então para o contexto, né? Qual foi o contexto geral desse ano que levou à criação dessas três macro tendências? Porque são três cenários, né? É, são três cenários de futuros possíveis. Acho que é importante a gente falar, já há algum tempo a gente fala desse cenário, desse mundo em transformação, mas não é uma transformação comum, né? É como se a gente tivesse realmente um mundo, o mundo que a gente conhecia se fragmentando e a gente começando a pensar possibilidades desse mundo novo e tendo que lidar também com esses momentos de fragmentação, né? Então, muitos desafios, disputas, né? De narrativas. A gente vê aí algumas questões ligadas também à logística, a gente já falou sobre isso. Então, muito daquilo que a gente acreditava, né? Ou que a gente tinha como definido, a gente está vendo aí nos últimos anos que isso foi ruindo, se transformando. Então, a gente está realmente entrando, começando a entrar em um novo momento de mundo. Para entrar nesse novo momento, a gente tem que quebrar, deixar para trás isso que já não nos serve e pensar, experimentar possibilidades para a gente construir o mundo que a gente deseja, né? Ou chegar ali em caminhos possíveis com o que nós temos hoje. A gente ainda está nesse momento, tá? A gente não pode dizer que a gente já está num mundo novo. A gente está nesse mundo em reconstrução, onde a gente ainda está deixando algumas dessas certezas, né? Que não são mais certezas para trás. Então, a gente já fala ali em certezas constantes, em transformações. A gente vê países como, por exemplo, o Reino Unido, onde eles não estão conseguindo ali nem manter um controle ali na liderança, né? Quantos primeiros ministros ali passaram ali só nesse ano? A questão da morte da rainha. Então, também, imagina um país como o Reino Unido, onde a gente olhava e imaginava que eles tinham uma estabilidade, e a gente não vê isso mais, né? A gente olha para os Estados Unidos e também a gente encontra a mesma instabilidade. Isso está no mundo todo. Então, isso representa muito esse momento, né? De fragmentação, né? Ou de ruptura com o que a gente conhecia e com a tentativa de pensar aí essas possibilidades para o futuro. É até legal a gente destacar aqui a palavra do ano do dicionário Collins, Ano passado eram os NFTs, os tokens não fungíveis. Esse ano foi para um lugar completamente diferente de crise permanente, a palavra permacrisis, né? Crise permanente é a palavra do ano agora do dicionário, que tem muita relação com o que a gente está vendo e outros relatórios também estão apontando para esse mesmo lugar que a gente caminhou, que é de instabilidade, que é de olhar para algo aí que está mudando muito e o que vai nascer em cima disso, né? Como a Carol falou, a gente desde 2019 aponta essa questão do mundo fragmentado, né? Desse relatório que a gente lançou, que se referia ao 2020 e 2021. E a gente vem trabalhando essa questão ao longo desses últimos anos. E agora esses grandes símbolos aí também do último século estão se diluindo, né? Com a morte da rainha e outros, essa quebra desses grandes blocos de poder. e agora a gente vê aí as sementes do que vai ser a construção desse novo mundo, que é um pouco aí do que a gente traz nesse novo. É, vocês falaram instabilidade, né? A gente vê muita polarização, no exemplo que você citou, o Reino Unido, os Estados Unidos, Brasil também, né? Bastante polarização, bastante conflitos e até essa palavra que você falou, Isa, do dicionário Collins lembra também de um outro termo que a gente já discutiu aqui, que não é desse ano necessariamente, mas, enfim, que acho que vem se consolidando cada vez mais, que é a questão da eco-ansiedade, né? Não tem como tirar os problemas climáticos dessa polarização. É um dos frutos da polarização também que vem acontecendo nesses grandes blocos que vocês estão citando, né? Com certeza, o impacto dessas mudanças na subjetividade das pessoas é um outro tema também que vem se falando, né? A gente, em 2019, trouxe também esse tema da eco-ansiedade e ele vem crescendo e esse ano também ganha mais tração, né? Porque a gente segue com os alertas no início do ano que a gente teve os últimos relatórios do painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, IPCC, alertando que a gente teria poucos anos para fazer grandes mudanças. A gente viu ao longo do ano também vários problemas com a questão climática, né? Em diversos países aí sendo impactados. Aí, junto, essas questões do clima, junto às instabilidades geopolíticas, que esse ano foram muitas. E outras, diversas questões, já o problema da cadeia de suprimentos, que já vinha acontecendo antes da pandemia, com a pandemia se agravou mais e agora ganha outros contornos ainda mais complicados. Então, com todas essas questões, né? A gente está aí tendo que agora ou agir ou agir, né? Sobra essas duas opções para a gente para a construção desse novo mundo. Pois é, guerra da Rússia com a Ucrânia, inflações em alta recorde, né? Nesses blocos potência que vocês já citaram. Então, esse é um contexto geral. E aí, a gente tem, então, consolidando aqui, são dois vetores de mudança, né? Que a gente separou para dar origem às três macros. Quais são esses vetores? Bem, a gente, como todo repórter, a gente apresenta dois vetores de mudança, né? E esse ano, a gente destaca um, que é o prototipação, que é construindo futuros. E a gente está falando muito sobre isso. A gente está num momento, se a gente já teve aí, né? Outras macros. Antes, a gente falava que era importante imaginar novos mundos, pensar possibilidades. A gente agora está num momento de ação, né? Então, realmente, é um momento de experimentar, de testar, de fazer protótipos para pensar essas possibilidades de futuro. Então, a gente vai falar sobre isso, por exemplo, na perspectiva da alimentação, né? Das matérias-primas. Criar novas matérias-primas que sejam mais sustentáveis, né? Pensar também em novas invenções ou formas, né? Que a gente pode tornar aí os produtos, a forma como a gente vive, né? Mais sustentável. Então, esse é um momento da gente estar construindo esses futuros, pensando nessas possibilidades, né? Através aí de diversas camadas, né? E também em diversas atuações. Como eu falei, a gente vai estar falando de produtos, a gente vai estar falando de meio ambiente, a gente vai estar falando do social, né? Das pessoas. Então, como as pessoas também... A gente pode pensar em... Pode agir, né? Já construir um mundo melhor aí para as pessoas, como as cidades devem ser. Então, a gente começa a ver essas experimentações. Então, quando a gente fala em prototipação, né? De construir futuros, a gente está pensando em cima disso, né? Já nessa ação. E os acordos, né? Em demandas globais, que é o segundo vetor de mudança, a gente percebe que, para essa construção desse novo mundo, né? Desse novo planeta, para esse lugar para onde a gente precisa ir, é importante que a gente tenha e que a gente desenhe acordos. O que é um desafio, né, Yuri? Porque a gente falou de um momento de polarização, né? E onde a gente está vendo aí muita dificuldade de chegar em uma conversa comum. Mas esse é o nosso grande desafio. Então, diante de todas essas questões que a gente está vivendo, vai ser importante a gente sentar e conversar sobre os melhores acordos para a gente conseguir superar esses desafios, né? Dentro disso, a gente vai ver também a necessidade de padronizar métricas de impacto socioambiental, consumir de maneira ética, regular a cadeia logística, pensar aí nas questões das criptomoedas, novos modelos de trabalho, inteligência artificial. Enfim, a gente vai estar aí tendo que chegar e sentar, digamos, e pensar em caminhos comuns. Então, por isso aí que essa necessidade dos acordos a gente enxerga aí como um vetor de mudança muito importante. E um desafio grande, né? A gente fala tanto, vem falando tanto também da desglobalização, né? De um movimento onde países estão tentando depender menos comercialmente de outros países por conta de diversos conflitos que vêm acontecendo, mas ao mesmo tempo a gente precisa intensificar os acordos globais. A gente viu na COP também isso ser muito discutido e cobrado por conta de vários acordos que são feitos, mas que não necessariamente são bem estruturados, que são seguidos. Então, acho que realmente faz sentido que seja um dos grandes desafios. É, eu acho que é isso, né? A gente está vendo aí os países também todos tentando lidar com as suas próprias questões, mas no fundo muitas dessas questões são questões coletivas, não são questões únicas, né? Desses países. Outros países estão passando pelas mesmas situações. Então, talvez o pensamento aí coletivo ajude mais do que o pensamento individual. Essas questões, os acordos também, né? Reforça muito uma coisa que a gente traz, uma das macro tendências, a necessidade da padronização dessas métricas, dessas regulações, que é um desafio que tem relação, né, Yuri, com o que você falou aí da COP, também, que aconteceu recente. Porque é um problema como que a gente padroniza essas métricas, como que a gente certifica que as empresas estão agindo realmente em prol das questões socioambientais. E é um ponto importante aí para os próximos anos. E aí, a gente, então, entendeu aí, deu para entender um pouco desses vetores de mudança. E aí, eu acho que seria legal agora aprofundar um pouquinho mais em cada uma dessas macros, né? A gente já entendeu de onde que elas vieram. Agora, eu quero entender um pouco para onde que elas vão. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas, pode ser? Começando pela Machinarium. Vamos lá. Então, na Machinarium, que é a primeira macro tendência, a gente tem aqui três rupturas que levaram a gente a construir essa primeira macro. Um ponto importante, que eu acho que a gente tem visto muito esse ano, e vai ver cada vez mais, que é a disseminação da inteligência artificial de uma maneira diferente do que se via até então, né? Que ela está muito acessível, muito do cotidiano aí da gente, né? Então, estão sendo criadas inteligências artificiais para criar imagens a partir de comandos de texto, para criar vídeos também a partir de comandos de texto, textos a partir de um texto. Então, você dá um comando e a inteligência já cria um post para Instagram para você, um texto de blog, até uma base para um anúncio de vaga. Então, hoje... Cada vez mais difícil discernir, né? Da onde vem aquele texto? Se veio de uma máquina ou se veio de um humano? Que até é um dos grandes dilemas. Algumas pessoas, como é que a gente vai fazer essas parametrizações? Uma empresa, eu não lembro agora se foi no início desse ano ou ainda ano passado, que estava tentando criar até avatares menos parecidos com os humanos, com medo de ter esse risco das pessoas confundirem a máquina com o humano. Então, é uma linha que está ficando teno e aí do aperfeiçoamento dessas máquinas, né? E aí vem com aquele dilema que a gente sempre fala, né, Carol? Já teve também em outros materiais nossos, que é dessa relação humano-máquina no ambiente de trabalho que aí perpassa o mundo desde a Revolução Industrial e continua até hoje e a gente vai vendo novas camadas aí para isso, né? E tem muitas questões aí, né, Isabela? Especialmente nesse tema da criatividade, da propriedade intelectual, a gente já falou sobre isso também, a quem pertence, uma ideia também de que o homem, ele consegue se distinguir da máquina pela imaginação, pela criatividade, agora a gente vê a máquina atuando com essa criatividade, ganhando prêmios, né, se destacando ali, então é realmente um desafio muito grande para lidar até com as questões humanas, né? Quem somos, né? A nossa relevância, então a gente começa aí ver esse jogo aí aumentando, a gente já falou disso antes, mas isso vai crescendo. É importante falar uma coisa também, Yuri, a gente, quando a gente falou lá das macro tendências, né, em plena pandemia, da dificuldade da gente vislumbrar esse futuro, né, da gente conseguir enxergar os caminhos, isso era muito por conta desse momento mesmo, né, que você está ali soltando tudo, né, que você está nesse momento de grande mudança, e soltando até aquelas suas certezas, então se a gente tinha essa questão, né, qual é o papel da máquina, a máquina vai nos ajudar, a máquina vai nos substituir, e aí agora, né, a gente tendo que lidar com isso de uma forma mais objetiva, né, não dá mais para a gente ficar só ali com os medos e as ansiedades em relação à tecnologia, né, porque a gente entendeu também, especialmente aí nesse momento que a gente viveu, que a tecnologia foi crucial para nos ajudar a lidar com isso, né, manter a sociabilidade, manter contato, então eu acho que agora ainda existe a resistência em relação à máquina, mas a gente vai ver também um pouco mais, acho que das pessoas tentando ser um pouco mais receptivas a isso, mas como a Isabela falou, né, ainda tentando reservar ali a sua individualidade, né, a sua diferenciação, enfim, como ser humano. Deixa eu reforçar aqui que esse assunto especificamente da inteligência artificial e dos softwares, né, de automatização de comando, que você citou alguns exemplos, GPT-3, o Dolly 2, ou Mid Journey, que inclusive foi o software usado para vencer uma imagem num concurso de artes digitais recentemente, né, que gerou uma polêmica, isso foi muito discutido no episódio anterior com o Joe Cortis, que é um cientista cognitivo, que trabalha muito com pesquisas nesse campo, então já fica a recomendação e aí vou lembrar aqui também para você que está ouvindo que a gente vai colocar todas as referências citadas ao longo dessa conversa num link na sinopse desse episódio. Então, não deixem de conferir. O report também você pode baixar gratuitamente a partir desse link, então é só acessar lá. Bom, beleza. Então, a gente falou aí, né, dessa primeira ruptura, da primeira macro, o maquinário, vamos lá. Quais são as outras duas rupturas, Isa? Então, vamos lá. E só reforçando aqui, como o Yuri falou, dá um capítulo, até mais de um capítulo de podcast, só o tema da inteligência artificial. Então, todos os assuntos aqui são muito extensos, mas a gente dá uma pincelada aqui para entender um pouco desse contexto geral, né? Então, voltando aqui ao que funda essa primeira macro tendência, a gente tem, além da questão da inteligência artificial, também um ponto importante que é a reavaliação dos investimentos aí dentro da área de tecnologia. Ano passado, a gente viu muito se falar de metaverso, de NFT. Esse ano, é claro que esses assuntos continuam, mas a prioridade de muitas empresas agora está indo para o investimento em tecnologias que atendam mais questões emergenciais aí dos negócios, que está muito ligada à cadeia de suprimentos, a questões do meio ambiente, a outros temas que não tanto estão ligados à do metaverso e à dos NFTs. Então, esse é um ponto importante aí que tipo de tecnologias tem recebido maior atenção. E a gente tem um terceiro ponto, que são aí os limites das máquinas, que tem um pouco do que a gente falou aí no primeiro tópico, e aí pensando qual que é o papel aí dos robôs frente aos trabalhadores humanos, como que se equilibra essas relações, como que a gente regula a atuação das máquinas e capacita também os profissionais para atuar em conjunto com essas máquinas. Então, esses dilemas também aí estão presentes fundando essa macro tendência, que aí a gente está pensando nessas máquinas criativas, nos espaços cada vez mais permeados por dados e atuando em cima deles. Então, é basicamente isso que a gente tem aí na nossa primeira macro tendência. E aí a gente vai para a nossa segunda macro tendência, vinculare. Isso, que aí a gente está pensando aqui como que a gente atua em rede, nesses grandes problemas aí do mundo, pensando que as ações têm que ser multifatoriais, multidimensionais, ou assim, simultâneas em diversas frentes. Esse é um dos pontos de ruptura, que é esse desafio da gente pensar não um assunto à parte. Então, vou aqui investir só em um ponto social ou só numa questão econômica ou só num tema ambiental. Não dá mais para a gente pensar assim. Nunca foi uma coisa à parte, encaixotada, esses temas estão transversais, mas agora, mais do que nunca, a gente vê como eles são vinculados. E isso está ligado também a uma outra ruptura que está aí, que é a questão da economia do clima, que hoje a gente vê a crise climática como um problema econômico muito nítido. Yuri trouxe o ponto da inflação, quando a gente estava conversando, e esse problema da inflação que a gente tem hoje em diversas áreas do planeta está muito ligado a efeitos da crise climática que impactaram cadeia de suprimentos, que impactaram outras questões e acabaram agravando situações econômicas. Então, essa ideia da gente pensar tudo em rede, ela está muito associada a essa segunda macro tendência. As ações têm que ser em rede, os impactos são em rede, e aí a gente tem também aqui a questão do movimento anti-greenwashing, que é esse movimento contra um mau uso dos selos verdes e outras métricas de divulgação das ações climáticas das empresas, que foi um tema muito discutido esse ano e que está associada a uma demanda por regulações padronizadas, que é uma questão problemática hoje que essas empresas divulgam relatórios com parâmetros muito particulares e é difícil para esses órgãos reguladores avaliarem isso, então a grande demanda, uma mudança importante nessa questão do clima é essa padronização das regulações, isso tem vindo muito forte em diversos países. Só vou reforçar de novo que o report ele vem com essas macro tendências, mas ele vem também com vários exemplos, tem cases, tem exemplos de empresas, de como que as empresas estão agindo diante dessas questões que a gente está falando, que são coisas que jamais a gente conseguiria falar aqui em 30, 40 minutos, a gente está dando aqui um panorama geral um pouquinho do que a gente está enxergando como movimentos mais importantes que aconteceram esse ano e que vão se desdobrar ainda para os próximos dois anos, então acho que é sempre bom reforçar isso que é muito importante complementar essa visão com o report para quem quiser se aprofundar depois. São temas muito densos, né Yuri? Então a gente aqui não daria para a gente falar de cada um deles com a profundidade que gostaríamos, porque o tempo não nos permite isso, mas eu acho que aí com o report as pessoas vão ter um, vão conseguir ter uma visão mais aprofundada do que a gente está falando e também a gente traz ao longo do ano muitos eventos, muitas discussões que também abordam essas temáticas. O que eu queria falar da questão do greenwashing, esse já é um tema que a gente vem acompanhando há algum tempo, mas esse ano a gente viu que realmente isso começou a ser muito cobrado, teve agora uma situação na COP, onde fizeram protestos em relação ao greenwashing, teve a questão também da Semana de Moda de Copenhagen, que tem crescido muito a Semana de Moda de Copenhagen, sempre teve muito alinhada com sustentabilidade, o último evento eles fizeram realmente um acompanhamento sobre as ações de sustentabilidade das empresas que estavam sendo ali, estavam ali expondo suas coleções ou expondo ações se realmente aquelas ações eram ações efetivas. Então você vê a mudança, a gente não fala só do greenwashing, mas a gente vê ações efetivas para controlar, para metrificar, para regular, isso que realmente está sendo proposto, isso é real, esse relatório ele traz dados que realmente causam impacto, então a mudança que a gente vê aí nesse momento dessa discussão sobre o greenwashing é realmente ações, demandas mais efetivas para esse tipo de controle. Isso é interessante ressaltar essa questão, porque é um ponto que a gente vem conversando desde os primeiros eventos na Casa Firjan, desde lá de agosto de 2018, a gente citava muito o case do Keio Kopernick, que é aquele jogador de futebol americano que foi expulso da liga por se ajoelhar em forma de protesto por questões raciais lá nos Estados Unidos e a gente agora avança para 2022, ou seja, quatro anos depois e a gente está numa Copa do Mundo com marcas patrocinando uma Copa do Mundo e marcas que se posicionam abertamente contra questões relacionadas à homofobia, a outros preconceitos que são muito latentes no país que está sediando a Copa e continua isso. Aí a gente vê pelo menos uma cobrança, eu acho que dá para observar isso. As marcas continuam patrocinando, algumas se posicionaram contra, falaram que não vão participar, mas a gente vê que os consumidores estão de fato cada vez mais atentos, eles sabem, eles pontuam, eles expõem quais são as marcas e quais são as incoerências das atitudes que essas marcas tomam em relação ao que elas mostram em outros posicionamentos. E elas estão recebendo mais regulações, então realmente é uma demanda mais, tem uma postura de maior cobrança nesse momento, então não é só falar olha, eu sou sustentável, ou eu fiz essa ação aqui, tá, o que efetivamente essa sua ação proporcionou, o que efetivamente como é esse seu posicionamento, ele está de acordo de cima a baixo ou é algo só para marketing, para divulgação da empresa, então eu acho que é um crescimento e a gente vai ver muitos desses temas que a gente está falando, a gente vem falando deles já há algum tempo, mas a gente vai acompanhando como eles vão mudando e como eles vão criando também ali uma nova forma, um novo posicionamento, então é isso, esse momento do greenwashing, esse momento é muito mais de já ação efetiva de cobrança e não só apenas falar e esperar que aquilo aconteça, e aí a gente acredita que isso vai crescer muito aí nos próximos anos. Então vamos para a nossa terceira e última macro, a protopia. Vamos lá, então na última macro tendência, que aqui a gente está pensando como que a gente vai colocar essas primeiras sementes, como é que a gente vai começar essa ação, essa prototipação desse novo mundo, porque agora a gente já tem que agir, a gente pensou muito, imaginou, experimentou, nos últimos anos a gente trabalhou com esses recortes mais abertos e agora a gente tem que pôr a mão na massa e criar uma outra coisa, a gente já está vendo que o mundo como está hoje não se sustenta a longo prazo, então o que a gente vai fazer? que outras formas de se alimentar, de se relacionar, de trabalhar, de matérias-primas, de materiais, de novos recursos, como que a gente vai renovar os parâmetros do que a gente entende como mundo, como planeta, como sociedade. Então essa é a base da protopia e aí que a gente está pensando, a gente tem o bem-estar em foco, que é um ponto importante, a gente já falou um pouco sobre esse ponto do bem-estar, diante de tantas vulnerabilidades, a gente está aí num período de grandes impactos na saúde também, as pandemias, outras possibilidades aí de impacto da saúde, até do clima também, a gente falou no início da eco-ansiedade, isso é um problema grande, a gente vê esses desobramentos também na questão do mundo do trabalho, que a gente já vem conversando sobre isso também, inclusive a gente tem, Yuri, um podcast falando sobre as questões de trabalho, que está ligado ao sistema do bem-estar em grande medida também, então tem... Muitas mudanças que a gente vem vendo, essa questão da implementação de jornada de quatro dias de trabalho em alguns lugares, obviamente, a reformulação dos modelos de trabalho inicialmente obrigadas por conta da pandemia, mas hoje, visto que há de fato produtividade que funciona e a manutenção desses modelos em muitos casos, esse episódio é bem legal, vou colocar aqui também que a Isa se referiu ao episódio número 12, talvez, eu vou conferir sinais de mudança no trabalho, depois a gente coloca aqui nas referências. Então, outro ponto importante que a gente tem aqui dentro dessa última macro tendência é a questão dos novos recursos, como que a gente cria as bases desse novo mundo, pensando novos materiais, novas matérias-primas, para dar maior resiliência à cadeia de suprimentos, pulverizando essas bases, diluindo mais essa cadeia, impedindo que seja tão vulnerável como ela é hoje, com poucos fornecedores para poucos materiais também. Então, se a gente cria novos materiais, se cada país consegue se autogerir melhor nessas questões, a gente consegue uma dinâmica mais confortável nessas relações das cadeias de suprimento hoje, que são um ponto grande de atenção. A gente já destacou muito elas em outros materiais e elas seguem crescendo. E um outro ponto são as novas prioridades, o que é realmente importante para a gente na construção desse novo mundo, quais são as bases, o que é realmente importante na saúde, no trabalho, como que a gente define esses novos parâmetros, o que vai ser essas novas relações nas cidades, que é um ponto também de atenção para os próximos anos, porque a forma como a gente vive nas cidades hoje vai ser muito impactada pelas mudanças do clima, pelo crescimento populacional, então é um outro tema aí que vai crescer muito também, a questão da cidade. Maravilha, a gente então já falou aqui das três rupturas da protopia, só resumindo aqui, são bem-estar e foco, novos recursos e novas prioridades. Boa. E aí, pessoal, acho que assim, para fechar, acho que deu para dar um panorama geral sobre essas macro-tendências, para fechar, o que vocês enxergam, como é que vocês enxergam a materialização de todas essas tendências agora para os próximos dois anos, a gente está falando aqui de 2023 e 2024, como que vocês acham que as empresas, os profissionais, podem assimilar todos esses conteúdos, que como eu já reforcei aqui, não é ouvindo uma conversa de 30 minutos que vai pegar isso, isso é um trabalho que a gente faz junto, a gente está aqui para fazer esse trabalho junto com essas pessoas, com os empresários, com os líderes, de olhar, de mapear, entender e constantemente revisar e revisitar também esses fenômenos que estão acontecendo, porque eles precisam de fato ser atualizados, mas feito esse preâmbulo, como é que vocês enxergam a aplicação agora dessas macros daqui para frente? Como é que vocês indicam que elas sejam utilizadas? Yuri, eu acho assim, uma coisa que é importante a gente falar, como a gente está dizendo, que é um momento de construção, a gente tem que entender que muita coisa vai surgir, muitas vão ficar, outras não vão ficar, porque a gente está nesse momento mesmo de experimentar, e a gente sabe que isso para o empresário às vezes é difícil, ele quer um caminho mais certo, mais sólido, eu vou por aqui ou eu vou por ali, e a gente está nesse momento realmente de muita chegada de informação nova e ao mesmo tempo um cenário mundial de dificuldades, de incertezas, que não é o único no Brasil. Então, eu acredito que agora cada empresa vai ter que lidar com isso de uma forma muito própria. então, quais desses temas são os temas que eu posso agir hoje? Quais desses temas são temas que eu tenho que monitorar, acompanhar, ou de repente trazer alguém para a próxima, para fazer uma parceria, por exemplo, quando a gente fala de novos materiais, novos recursos, a gente sabe que isso envolve pesquisa, envolve uma formação às vezes até de um grupo, de um grupo de pessoas ali para pensar de empresas, trazer academia para a próxima, pensar quem são as startups, por exemplo, que podem estar pensando novos materiais. Então, é isso, eu acho que tem que entender o que eu posso agir hoje, quais são os desafios, as oportunidades que eu posso ter hoje, quais são os temas principais para monitorar, para acompanhar e quais são aqueles temas que eu posso participar dessa transformação, que eu posso trazer uma parceria, que eu posso buscar um contato maior numa universidade, por exemplo, num grupo de pesquisa ou mesmo numa instituição ou numa federação como a Firjan, onde eu posso acompanhar. Então, eu acho que é isso, são muitos temas e aí é importante acompanhar todos, não tem mais aquilo de, ah, depois eu penso nisso, não, aquilo tem que estar ali do teu ladinho, você acompanhando, mesmo que você não esteja agindo efetivamente dentro daquele tema, é como eu penso, mas a Isabela pode trazer aí a visão dela. Eu concordo com você, acho que é importante não ter essa visão, que a gente sempre fala, alarmista também, ou, ah, eu estou atrasado, ah, não dá mais tempo, o que eu vou fazer, são tantas coisas, é focar nos assuntos que estão mais afim já com o que é do cotidiano da empresa hoje, entender como você falou, e monitorar o que é para agora, o que pode ser uma coisa a médio prazo, o que é uma coisa a longo prazo, ou o que é para ficar no meu radar, porque às vezes uma coisa parece muito distante, e a gente sabe que a gente está num período de grandes mudanças, e esse período agora, as grandes mudanças são permanentes, então, não tem muito como escapar disso, então, às vezes a gente pensar isso está fora da minha realidade, e em poucos anos isso pode estar aí muito perto da realidade da sua empresa, então, estar com isso no radar facilita muito manejar essas mudanças, e eu acho que o mais importante, assim, dentro dessas mensagens aqui, desse panorama desses próximos dois anos, são as ações em rede, e pensão dessas ações dentro de uma rede também, uma ação que eu penso para sustentabilidade, ela tem que ser pensada no fator humano, como que eu estou cuidando das pessoas da minha empresa, como que eu estou cuidando do meio ambiente que eu estou impactando ali, como que eu estou pensando também a própria sustentabilidade econômica dessa empresa, então, está tudo muito conectado, e como que eu vou agir em cima disso, não dá para excluir esses grandes temas, e esses temas são de responsabilidade de todos. Boa, tem um outro episódio, aliás, eu estou afiado que eu acertei, é o episódio 12 mesmo, que a gente falou lá atrás sobre as mudanças no trabalho, mas tem um outro episódio que eu acho que é legal a gente indicar aqui do podcast, que é o episódio número 18, que foi uma conversa com o Demetrio Theodorov, que é um pesquisador e futurista, e ele implementa muito esses estudos futuros nas empresas, então, para ter exemplos práticos, e aí ele trabalhou em grandes empresas como a Lelo, a BRF, a Riachuelo, implementando essas metodologias e de forma simples em chuta, e obtendo resultados, resultados práticos, como o desenvolvimento de um chip subcutâneo de pagamento, ou iniciativas relacionadas ao cultivo de carne através de células em laboratório, então, acho que vale a pena dar uma olhada nesse episódio também. E aí, Isa, a gente está, então, virando finalmente para o século XXI, é isso? Estamos chegando, estamos nos despedindo dessas últimas lembranças do que foi o século passado e construindo aí, que parece que a gente já está há duas décadas no século XXI, mas ainda trazíamos muitos resquícios no século passado, eu acho que aí o fim do reinado de Rainha Elizabeth e outros grandes acontecimentos aí da pandemia e esses desmantelamentos, acho que o mais importante assim agora, sem tanta brincadeira, mas a questão do desmantelamento desses grandes blocos de poder que vieram pós-guerra no século passado, a gente está vendo isso muito forte, esses novos rearranjos de poder, a gente já vem falando disso também, isso se torna cada vez mais nítido e também o impacto disso nos países, o Brexit teve uma repercussão enorme no desenvolvimento do Reino Unido durante a pandemia, isso ficou muito claro como que agravou para eles saírem dessa rede que eles faziam parte, isso está gerando vários problemas aí, eles estão se repensando muito por conta disso e a gente está vendo esses arranjos, Estados Unidos, China, a União Europeia ali no meio, outros dilemas aí também, China, Taiwan e vários desses arranjos e como que isso impacta, aí a gente vem, cadeia de suprimentos, todas essas questões, porque está tudo interligado, então isso que é importante, às vezes a gente acha a guerra na Ucrânia não vai impactar aqui para a minha empresa, mas aí você esquece que o fornecimento de uma matéria-prima está envolvido nessa rede e isso pode comprometer algum recurso que era fundamental para a sua empresa, então o quanto que as coisas que estão acontecendo no mundo nos impactam e impactam sempre em alguma medida para mais ou para menos, por isso que a gente tem que estar olhando como a Carol reforçou o máximo de temas possíveis, não que a gente vai agir sobre todos, mas entendendo as prioridades e os momentos certos para agir sobre cada um deles. Vamos então para a nossa dica de ouro e aí eu queria agradecer Isa, Carol, muito obrigado pelo papo, foi ótimo, deu para, como eu já falei, ter uma ótima visão mais macro sobre as macro tendências, eu queria então pedir para vocês as considerações finais e uma dica de conteúdo. Bom, eu vou só reforçar aquilo que você tinha falado sobre o podcast do Demetrio que é muito interessante e o que eu queria trazer é esse pensamento, quando a gente está falando sobre olhar para o futuro, sobre pesquisar tendências, às vezes as pessoas acham ah, eu tenho que ter uma equipe, eu tenho que ter uma área específica, eu tenho que ter acesso a alguma agência que faça uma pesquisa sobre isso, na verdade você pode criar coisas pequenas, simples, dentro da sua empresa, se a sua empresa não é uma empresa muito grande, não tem uma estrutura para algo maior, então algumas reuniões onde vocês possam debater esses temas, trazer temas de mudança, o que pode impactar as empresas, tentar estar sempre olhando para isso, é importante que vocês tenham acesso, sim, ao trabalho, o que a gente faz, ao de outras agências, mas que vocês também consigam criar uma estrutura própria, de discussão, de reflexão, porque isso vai estar muito trazendo uma visão do que vocês estão lidando, da realidade, do negócio, de vocês, então, eu acho que isso é um tema importante para a gente falar, como a Isabela já contou, a gente está nesse momento de realmente deixar algumas coisas para trás, e a morte da Rainha Elizabeth é um, até o que a gente chama em estudo de tendência de evento dominante, que é quando acontece um evento que é quase que um marco, e acaba impactando ali muitas pessoas, muitos países, enfim, a gente fala, nossa, a Rainha é lá da Inglaterra, mas é isso, é realmente um marco, e vai ser um, mostra também esse momento aí de transição aí que a gente está vivendo. Então, pensem nisso, vocês têm acesso a essas informações, vocês também estão ligados, levem isso para dentro da empresa, discutam em grupo, marquem uma reunião de uma semana, de 15 em 15 dias, participem dos eventos que estão discutindo esses novos temas, por mais que vocês não estejam, não consigam agir sobre ele hoje, que vocês estejam conscientes e consigam pelo menos criar aí uma possibilidade de planejamento, ou pelo menos um conhecimento mais profundo desses temas. Em relação à dica, Yuri, a gente teve uma oportunidade muito legal de participar de um evento na Espanha, o Lab foi convidado para participar de um evento em Bilbao, chamado BBK Trends Forum, que foi muito interessante, a gente foi lá falar sobre a nossa forma de trabalhar, enfim, mas uma coisa muito legal desse evento que foi conhecer outros profissionais que também fazem esse trabalho, especialmente profissionais da Espanha, e aí como dica, eu quero deixar um livro que não tem traduzido no Brasil ainda, mas ele tem em espanhol, acho que fica um pouco mais fácil para a gente ler, que é de uma dessas pessoas, um desses palestrantes que estava no evento, que é o Davi Alayon, ele é um futurista espanhol, ele escreveu junto com a Mônica Quintana, um livro chamado Upgrade, Desaróia, Tu Perfil, A Proíba de Futuro, então desenvolva o seu perfil, a prova, no meu espanhol, gastando no espanhol, mandou, mas desenvolva o seu perfil, a prova de futuro, é bem interessante o livro, porque ele vai falando de várias metodologias, várias formas de inovar, e como é em espanhol, a gente sabe que existe uma dificuldade muito grande da gente ter acesso a esses livros em português, não sempre a gente consegue esses livros traduzidos, mas eu acho que o espanhol aí é um pouquinho mais próximo aí, provavelmente o espanhol de vocês é melhor do que o meu, mas vocês aí podem ter acesso a um livro bem interessante, e que traz aí muitos pensamentos mesmo de ferramenta, sabe, de coisas que a gente pode pensar para construir esse perfil, a prova de futuro. Boa, Carol, obrigado, a gente vai botar também aí o título na sinopse para quem quiser acessar depois. Vai lá, Isa. Eu vou dar uma dica geral, que não é uma dica de ouro de um livro, mas uma dica de desenvolver esse olhar de curiosidade sobre o cotidiano, sobre as coisas que estão acontecendo, que a gente acha às vezes, que a gente já conversou, parece muito distante, parece que não vai nos impactar, mas as coisas estão aí mudando, e o que a gente vê hoje na mídia, nos livros, ou vê em séries, são pistas, são sinais de mudança aí para um outro mundo que vem se desenvolvendo. Então, ter esse olhar curioso e aplicar o máximo dessas mudanças na realidade aí, seja da vida pessoal de cada um ou do trabalho, da carreira, da empresa, é muito importante para estar dentro aí desse espírito de mudanças do tempo. Então, esse é o meu ponto aí, uma dica geral, e aí o Yuri vai dar uma dica de ouro aí para complementar. Boa, é que me veio à cabeça agora um livro que eu estou terminando, inclusive, que é o do Ray Dalio, ele é um grande gestor de um fundo de investimentos, da Bridgewater Associates, e ele acabou de lançar um livro chamado Princípios para a Ordem Mundial em Transformação, porque as nações prosperam e fracassam, ele traça um panorama de como que essas potências elas exercem influência no cenário global de mercado, de transações, comercial, e como que elas prosperam, quais são os ciclos de virtude e fracasso, e ele faz um panorama bem interessante sobre a época que a gente está vivendo hoje a partir de uma perspectiva histórica, ele traça aí os ciclos de ascensão e queda de grandes nações desde os anos zero até os anos 2020, então, bem interessante, e fala bastante desses conflitos relacionados ao Estados Unidos e China, que talvez seja uma das questões mais latentes agora quando a gente pensa em geopolítica global, a Isa até citou rapidamente essa questão do conflito que está acontecendo também entre a China e Taiwan, a China recentemente acabou de reeleger o Xi Jinping como o novo líder, ampliando ainda os poderes dele dentro do país, vem mudando também várias diretrizes em relação à economia global, então, acho que são coisas que de fato como a Isa falou, já pontuou, não tem como a gente não ficar atento como achar que isso não vai impactar o nosso negócio, seja ele o menor negócio que for, certamente alguma matéria-prima, alguma base desse negócio ou mesmo os consumidores que você interage vão ser impactados por essas novas dinâmicas que vêm se arranjando aí no cenário global. Então, é essa a dica pessoal, Carol e Isa, mais uma vez, muito obrigado e a gente se fala no próximo episódio para você que está ouvindo até aqui, muito obrigado também se você quiser mandar algum comentário, crítico ou sugestão de tema ou pessoas que você gostaria de ouvir por aqui, manda um e-mail para casafirjan.com.br com o assunto podcast. Por fim, não deixe também de seguir ou favoritar o programa no seu agregador de podcast e compartilhar com seus amigos e amigas que possam se interessar pelo tema. Falou, pessoal, até o próximo episódio. E aí E aí Tchau, tchau.